Sempre pra cima Sempre pra cima Sempre pra cima É o a blisa É o a blisa Não blisa não Mais uma que explodiu Ela é blogueirinha, digita influencer Por engajamento ela faz coisa diferente Tá parando tudo com seus conteúdos quente Todo mundo sabe que é uma puta influencer Ela grava sentando de costa Ela grava sentando de frente Ela grava dançando a trend que o DJ do bale Dança pra gente Ela grava sentando de costa Ela grava sentando de frente Ela grava dança no atrend que o DJ do bale Dança pra gente Ela é uma puta influencer Puta de uma influencer Todo dia ela faz conteúdo diferente Ela é uma puta influencer Ela faz videozinho diferente Rikino Beach, o mais brabo de Recife DJ William, detona meu DJ Ela é, ela é, ela é, ela é, ela é, ela é bloqueirinha Digita influencer, por engajamento ela faz coisa diferente Tá parando tudo com seus conteúdos quente Todo mundo sabe que ela puta influencer Ela grava sentando de costa, ela grava sentando de frente Ela grava dançando a trem que o DJ do baile lança pra gente Ela grava sentendo de costa, ela grava sentendo de frente Ela grava dançando a trem que o DJ do baile lança pra gente Ela é uma puta influencer, puta de uma influencer Tudo dia ela faz conteúdo diferente Todo dia ela faz conteúdo diferente Ela é uma puta influencer Todo dia ela faz videozinho diferente Todo dia ela faz videozinho diferente Riqui no beat, o mais brabo de Recife Puta de uma igloesa, puta de uma igloesa Puta de uma igloesa